Fala galera do nosso canal, eu sou o Juninho e hoje estou aqui com ele. Vocês querem que ele jogue um jogo contra o Minim Bapê? Depois você dá a nota. Tudo de uma vez. Ou não. Aliás, cadê o Minim Bapê? Tem que ter. Cadê? Cadê esse cara? Eu falei que ele ia ter que gravar. Cadê esse cara? Você conhece o Minim Bapê ou não? É o Adrien. O Adrien. Quantos anos o Adrien tem? Dezisete. E você? Deziseis. Ele é mais velho? Ele já tem dezessete anos? Aham. Eu achei que ele era mais novo. Eu achei que ele tinha dezessete, juro. Não, ele é uma noja. Um ano mais velho que você. Tá, aqui é melhor. Não sei. Fala, você tem que saber. Eu sou velho. Vixe, falou que é melhor que o Minim Bapê. Quem não se lembra dele, ele é o dezinho que a gente veio aqui e encontrou umas promessas. Tem ele, o Kantê. Só que cadê o Kantê? Vixe, acho que ele vai viajar, mano. Vai pra casa. Viajou pra casa dele, né? Então, mano, deixa muito like e pede. Clica aí no gostei pra caramba. Comenta bastante o que vocês querem. Ele contra o Mbappê e também contra o Minim Bapê, mano. A gente tem Minim Bapê, tem Minim Bapê e você é o Minim Lucas Lima. Ah, gostou? Achei que ele não ia gostar. Você acha o Lucas Lima um bom jogador? Ah, vieram, né? Ainda deve estar bom, né? Tá jogando Fortaleza. Quem joga no Fortaleza não é ruim, né? Vocês são em jogar no Fortaleza um dia? Ah, eu jogaria. Então é isso, rapaziada. Deixa aí nos comentários pra gente realizar. Hoje a gente quer conhecer você mais de perto. Quer saber mais suas características. A gente viu que é o passe, né? Foi o replay dos dois passes que ele deu, tio. Mas vamos ver se no desafio você se sai bem. Fechou? O jogo é mais difícil que o desafio. Se você for ver no jogo, você tem que ver no desafio. Tá nervoso? Mais ou menos. Qual que é o Instagram? Quer falar? Ah, pula, mano, ele chutou de longe até aqui. Ô, Vitão, bate bem na bola. Ah, mano, primeira batida nele, você já dá pra ver que tem qualidade, né, mano? É foda. Ele bate bem na bola, ele bate assim. A batida dele é uma batida que é uma chapa, que quem que bate de chapa assim, velho? Eu acho que é o Marcelinho que bate de chapa assim, lá do Londrina, o Marcos Assunção também. É aquela chapa que ela não faz tanta curva por fora. Ela meio que vai meio de pé e de pé, eu gosto dessa batida. Esse, Carlos, é tipo bail, mano, batendo ali. Claro que não é a mesma coisa, né, mas é tipo bail batendo. Já viu o Marcos Assunção? Ele dá aquela batida. Deixa eu tentar. Vou tentar, Vitão. A bola vai e cai, a minha é mais com curva. Ó, ele faz assim, aí ele bate tipo... Tipo, eu não sei explicar, meio que de peito, a bola sobe e cai. Ela não faz a curva. Caraca, velho, tá calidrando, né, hein? Você sabe chutar de peito? Chuta mais de peito. Vamos ver. Caraca, velho, que boa! Puta que pariu, Vitão, bate. Porra, na moral, mano, ele pega na bola melhor que muito cara, velho. Tá, porra, ele bate bem na bola, mano. Eu acho que dá pra você fazer um desafio contra mim, hein? Deixa eu ver se eu consigo dar essa batida aí. Você aprendeu comigo essa, né? É difícil alguém que tenha essa batida. Sou muito calibrado, velho. Difícil quando eu pegar minha bola. A perna ruim eu vou deixar pro final, que certeza que deve ser horrível. Quero ver agora, teu, eu quero ver duas coisas. Eu quero ver o seu domínio e o seu chute. Então, Vitão, você vai quebrar a bola. Pode quebrar aquela arrasante? Ele tem um toque pra dominar e o outro pra chutar. Só que a bola pode cair no chão, entendeu? Vai, agora. Dominou bem. Abati. Abati em defesa do Vitão. Arroba Vitão 07. Ele não é interesseiro. Ele tá hoje no vídeo e não vale piques. Os outros só estão quando vale piques. Quero ver. Ih, o domínio deu mal. O domínio deu mal. O domínio deu mal. Gostei. Só que a próxima que entrar ali perto da área ali não vai valer. Vai. Tem que dominar melhor. Olha lá. Ih, não, não. Volta. Não pode deixar aqui em cima. Vai, quero ver. Adomino bem. Direita. Três chutes. Apenas um gol, hein. Você entrou dentro da área. Eita. Ah, na coxa. Apenas um gol, último, hein. Ajeita pra tocar nota, cara. Vai. Dominou mal. A batida de direita mal. Não gostei desse desafio. Não gostei dele nesse desafio. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Seu domínio não é forte. Seu domínio não é forte. Não, olha aqui pra câmera, pô. O leirão não ajudou, né? Não, mas as que eu deixei foi boa. Foi boa. Mas o que que aconteceu? Seu domínio não é forte? É, caralho. Sei lá. É bom seu domínio? É. Sério? Mas foi mal nesse? Foi. Tá, vamos pro próximo, tá bom? Eu gostei do seu chute. Eu vou deixar você escolher o próximo desafio. O que que você quer fazer? Pode ser perna ruim. Com a perna ruim pra nós ver? Então, beleza. Vamos ver. Cinco chutes de perna ruim com rebote. E o rebote também tem que ser com a perna ruim. Vamos ver. Comenta muito se vocês querem ele contra eu. Contra o Mini Mbappé, contra o Mini Kanté, tá bom? Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Clica aí no gostei. Clica no joinha. E vamos ver a perna ruim dele. Já comenta antes de ver, por favor. Você acha que ele tem a perna boa ruim ou ruim? Era só você fazer isso, ó. Aí. E aí, ó. Olha lá. Pelo amor de Deus, aí. Parece videogame. Teve força, mas não foi tão bem. Esperava mais. Capricha, mano. Tem que ir bem. Puta, porra. Olha lá. Fala aqui o que aconteceu. Vamos ver. Não, foi boa batida. Foi forte, mano. Pô, a sua força com a perna direita é boa, cara. Vai dar um pega legal, mano. Ele contra o Mbappé. Vai. Terceira batida. E dá. Defendeu o Vitão. Quarta, né? Pegou. Última batida. Ai, quase um golaço. Vai, vou dar uma extra, só. Uma extra. É, vamos ficar com a última. Você tá saindo. Eu tô vendo qualidade de você, por incrível que pareça, mas você não tá indo bem. Não. Vamos fazer o seguinte. Você sabe dar vôlei ou bike? Vôlei, mulher. É. Então eu vou cruzar. Você vai ter uma chance de dominar ou dar o vôlei direto. Claro. Pra você sair por cima e sair com golaço. Aí você comemora, faz sua comemoração. Vem na câmera e faz o que você quiser. Tá bom? Apenas três. Vamos ver se ele consegue sair por cima. Aí. Que fecha é essa? Vai, vai, vai. Vai. Oh, que feliz. Tentou mudar a renda. Vai, agora faz muito lado. Vamos. Vai, vai, vai. Boa, eu gostei, gostei. Melhorou. Melhorou, mas ó. Eu sinto lhe informar, mas pra ganhar do mini Mbappé. Ou ganhar de mim, ou ganhar do Mbappé, você vai ter que ir melhor, mano. Você jogou melhor do que foi melhor. Você jogou melhor do que jogou no desafio. Comenta aqui o que vocês acharam. Eu ainda aposto nele, eu acho que ele vai ganhar. Deixa muito like. Não esquece de se inscrever no canal, seguir ele no Instagram, não sei se você acha. Siga o Vitão também. E partiu, próximo desafio. Eu acredito nele. Hashtag Juan. Juan, se você acredita nos comentários. E aí